Os acidentes, principalmente os que envolvem motocicletas, continuam fazendo vítimas, ora vítimas fatais, ora deixando os sobreviventes com sequelas físicas, como o que aconteceu na noite de sexta-feira, dia 4, em Rolim de Moura, onde o condutor de uma motocicleta Bróis se chocou com o veículo Toyota. O motociclista teve fratura no braço e ficou inconsciente, sendo levado para a unidade de pronto atendimento. Nesta manhã de terça-feira, foi registrado outro grave acidente na cidade. Bom, estamos aqui exatamente no local onde aconteceu mais um acidente grave em Rolim de Moura, Avenida Fortaleza com a Avenida Tocantins. Só para deixar bem registrado, mais um acidente que acontece em vias bem sinalizadas, sinalização vertical e horizontal. A gente percebe que ali, na Avenida Tocantins, a esquina com a Fortaleza, tem um redutor de velocidade e também a placa de sinalização pare. Mesmo assim, não impediu de acontecer mais um acidente. A condutora da motocicleta vinha aqui na Avenida Fortaleza e exatamente nesse ponto aqui, ela acabou sendo abarroada pelo condutor do veículo que seguia aqui no sentido, na Avenida Tocantins. A moça foi arrastada vários metros à frente, teve lesões graves, uma fratura exposta na perna e ela foi mesmo assim, acabou com um acidente sério como esse, acabou sendo jogada aqui na pista, foi atendida pelo socorro, imobilizada e levada até o hospital. A gente quer mostrar também aqui, inclusive fica próximo da escola Cândido Portinari, ou seja, a movimentação aqui é intensa, é uma região da cidade muito movimentada e com bastante acidentes, acidentes que acontecem rotineiramente, acidentes como esse, acidente grave, onde uma das vítimas acabou saindo com uma lesão séria, uma fratura exposta em uma das pernas. A vítima, que foi socorrida pelo corpo de bombeiros, teve constatado uma fratura exposta na região do tornozelo. Ela foi imobilizada e levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Rolim de Moura. O condutor do carro aguardou no local para o trabalho da perícia técnica da Polícia Civil.